Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade! Opa! Voltamos em definitivo agora! Espero que sim! Vocês receberam uma notificação desta ultima live aqui? Desce agora, receberam uma notificação ou não? É, eu acho que o Youtube dá direitos autorais, então começa a derrubar as lives, começa a atrapalhar, jogar contra, sabe o que é jogar contra? Mas sabe o que é? Isso é tudo para nós chegarmos com força maior ainda! Então vamos lá! Deus abençoe a todos que voltaram! E vamos lá! Quem já deu o like naquela live que caiu, mete o like aqui nessa daqui também! Beleza? Vamos lá! Vamos começar a passar algumas dicas aqui! Consumíveis! Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou dar uma ligada aqui! Consumíveis! Sombra! Tem algumas! Sombra! Tem algumas aqui! Poucas! Olha lá! Tem duas, três, duas páginas! Duas páginas! Legal! Legal! Dá para vender aqui! Sombra dá para vender! Legal! Caçador ainda dá para pegar! Dá para pegar algumas caçadores! Tem uns lances legais aqui! Lances legal! Vende por cinco mil oportunamente! Não é o momento agora! E a âncora que nós tínhamos falado! Deixa eu ver aqui! Três mil! Como é que está três mil aqui? Âncora! Ah! Três mil! Está três mil! Saiu agora! Cinquenta e nove! Então dá para pegar várias aí! Deixa eu ver aqui! Três, duzentos! O carro da pamonha mandou mensagem ali para mim! Vamos ver o que ele quer! Vamos ver! Vamos lá! Vai listar o Messi! Que bom! Vamos ver aqui! O Messi está ali! O Messi está ali! Não enche de mais nada! Deixa eu dar uma... Ah! Quem perdeu a live... Quem perdeu a live de mais cedo é esse aqui! Perdeu o Neymar aí! Que eu lancei por dez... Oh! Dezenove mil coins, hein! Dezenove! Legal! Valeu! Like dado! Like Matheus Rossi! Legal, hein! Alisson Gamer! Só acho que podia dar um Messi para todos! Eu também queria! Eu também queria, mano! Ah, Tchau! A Frano Santana chegou aí na área! Juan Pablo! Quem estava na anterior! Que caiu e voltou aqui, ó! O Cleber Rua da Pedra não estava na anterior! Voltou nesta! Hahahaha! O Questão Gamer estava lá! Monstro mesmo! Top! Valeu! TH, vai listar o Messi Que horas, amigo, em breve, em breve Vem Messi William Souza, Matheus Rossi Vitor Teixeira Tava aqui, eu, o Sandro Tava na anterior, o Lucas João Marcos O Havaí FC Eu tava nas duas, olha aí Show de bola, ah, o Mice Tava, fez várias perguntas ali Por favor, mano, manda o Messi Minha bateria vai acabar E eu nunca participei da live Falta dinheiro pro Messi Ó, falta dinheiro pro Messi Então eu vou fazer o seguinte, antes de vender o Messi Eu vou lançar um jogador aqui Qual jogador vocês querem que eu lance pra vocês Tem que ser um jogador que Todo mundo possa ter o dinheirinho pra comprar 19 mil, ó, tem o Suárez Só que o Suárez, deixa eu ver se compensa aqui Deixa eu baixar um pouco esse retorno Meu aqui, senão eu fico doido Pronto, tá bom, tá bom assim, ó, tá bom Tá bom, baixei um por cento Tá bom, ó, Suárez Vamos ver o Suárez aqui Tá, ó, o Suárez caiu, né Caiu o preço, vamos subir aqui Eu vou até subir por aqui, ó Trinta? Não Lógico, quarenta e cinco Aumentou um pouquinho Beleza Cinquenta e pouco Cinquenta e nove Cinquenta Ah, cinquenta Deixa eu ver aqui Cinquenta acho que não compensa Se vocês pegarem, né Deixa eu ver Acho que sim, deixa eu ver aqui, ó Quarenta e nove Olha lá, ó Tem quarenta e nove, tá O mínimo dele aqui, ó Acho que é cinco, né Cinco e seiscentos O mínimo Cinco e seiscentos O que vocês acham aí? Pego um Um Suárez E vendo antes aí Só pra Pra esquentar um pouquinho E depois eu lanço o Messi Como é que vocês querem que eu faça aí? Ou vocês... Ah! Vou fazer um negócio melhor Acho que eu vou fazer um negócio melhor Quem é do Xbox aí? Quem é do Xbox? Só fala assim Xbox Quem é do Xbox? Fala pra mim Vai lá que eu Já Mando Mando o Suárez Ah, tem bastante ali Legal, ó Dá pra fazer um negócio legal, hein Ali, ó A maioria Legal, hein O que eu ia fazer aqui, galerinha? Eu ia abrir um draft Abrir um Só que ia demorar muito Só que eu ia abrir um draft Pode ser um Draft de um jogador mesmo Qualquer que seja Aqui E eu ia perguntar pra cada um aí Que é do Xbox Vamos supor aqui, ó Nosso amigo Deixa eu ver aqui Aqui, o nosso amigo aqui, ó Do Xbox Aqui, ó O Leongildo Severino Leongildo Qual jogador você acha que vai sair nesse próximo aqui Que eu vou abrir Aí você vai falando Nome e o overall Beleza Anotaria ali Aí eu daria um tempinho, né Pro pessoal responder Eu pegaria alguns nomes aqui E depois abriria Se o cara acertasse Eu daria 50 mil coins É uma boa ideia, não é? É uma boa ideia, hein É uma boa ideia Só que ia demorar muito, né Eu vou fazer uma live só disso O que vocês acham? O que vocês acham? Faço uma live só disso daí Que ia demorar muito, né Mas eu ia fazer Tem 11 aberturas Eu ia abrir só o time principal ali Eu ia dar mais ou menos 50 mil coins Pra cada um que acertasse, entendeu? Ia ser legal, hein Ia ser legal Mas tinha que acertar o jogador e o overall, hein Bom Vamos lá Vou pegar aqui, ó Deixa eu ver como tá o Deixa eu ver aqui, ó Pogba Vamos dar uma zoiada aqui Pogba Qual que é o mínimo dele aqui, ó Vamos ver o mínimo dele aqui Quanto que é Dá uma zoiada aqui 5... 5800 5800 Pogba Beleza? Vou lançar um Pogba, então Foi um... Foi um, acho que, mais pedido ali Por enquanto, tá? Por enquanto Então, vamos lá Pogba Vamos ver aqui Tá barato o Pogba Tem certeza? Tem certeza disso? Ah, o IF? Mas o IF O IF O IF É um pouco O ruim é o mínimo dele, né Oh Tirei o negócio lá em cima Mania Mania dos trades Eu faço o trade e eu atiro Deixa eu dar uma zoiada aqui Isso daqui é caro, hein Deixa eu ver Esse Pogba Aqui Só que o mínimo dele Que não vai dar certo, né Deixa eu dar uma olhada Eu nem sei qual que é o mínimo aqui, ó Nem dá pra ver Pelo menos esse aqui Não deu pra ver, não Cartinha azul Tem que ser um aqui E abranja todo mundo aí Vamos dar uma olhada aqui É, o IF é caro O ruim disso é o mínimo lá em cima, né Tem que ser ouro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu dar aqui O Messi também Já vai um Messi, né Daqui a pouquinho Deixa eu ver um outro aqui Que eu posso ver aqui Vamos ver aqui Pô, não é assim, mano CR7 já veio aparecendo CR7 eu vou dar quando aparecer Quando batermos aí, ó 40 mil seguidores, tá Eu pensei também um desse aqui Mas o mínimo dele é Cento e pouco Por ali Então também não compensa Marcos Mina Me adicionou ali Até o Neymar O Neymar já apareceu ali Deixa eu ver o que mais O Neymar já é batido, né A gente sempre lança o Neymar Quer lançar um jogador diferente Deixa eu ver aqui Qual que eu mando aqui O Bandai Deixa eu ver esse daqui Mas é barato ele, né Eu queria dar uns 100 mil pra Nessa live aqui Pra começar Pra começar Pessoal Ninguém faz isso, hein Ninguém faz isso aqui, hein O único que você vai ver Fazendo isso aqui FIFA Trade Channel Na área, hein FIFA Trade Channel Tem razão O Hazard Vamos jogar aqui O mínimo dele aqui Então vamos lá, hein Vamos fortalecer Oito e pouco Pode ser um desse aqui Pronto Hazard Pode ser esse aqui Vamos fortalecer esse like aí, né A única coisa que a gente pede Não pede mais nada Não pede mais nada Vamos jogar aqui o Hazard Então Pronto Acho que é isso, né Deixa eu ver aqui Ou não era Esse daqui mesmo, não é ou não É isso daqui, não é Só que ele é barato também Mbappé 73 73 73 73 Tá bom Vamos lá 73 Vamos pegar um desse aqui Legal Salve Riquelme Santos Pereira Pediu um salve Tem uns trade aqui E tal Ó O mínimo dele é Oito e novecentos Legal Beleza Então O Gullit O William Não adianta O mínimo é caro O mínimo é pouco São poucas pessoas vão comprar Bom Vou lançar Vamos lançar agora ou não Vamos lançar ou não Fiz 100k ontem É pra hoje com o Donnarumma É pra hoje com o Donnarumma Legal hein Já tô preparado O não tem o oito mil Não tem oito mil Meu amigo Então você não acompanha o canal Em oito mil você faz em quantos minutinhos? Cinco minutos hein Cinco minutos Bom Vamos lá então Vamos lançar no três hein Vou lançar no três Espera aí Rápido Ó Eu tô há quanto tempo aqui falando que vou lançar Vou lançar Vou lançar Noob em action Você é o melhor youtuber de trade Valeu mano É tudo no Xbox E nunca há no PS4 Tick FTW Calma meu amigo Calma Por enquanto não temos né Temos que colocar aqui o Playstation Temos que colocar o PC Temos que colocar cada um deles As suas respectivas licenças né Tudo envolve um custo Eu repasso algum custo pra vocês Eu cobro algum grupo de Whatsapp Eu cobro dicas de trade Eu não compro nada Então calma Calma Tudo no tempo de Deus Hein E não vou repassar nada pra vocês Viu De custo nenhum Custo zero Aqui a dica gratuita Sempre foi desde o início Legal Bom Vou lançar então pra vocês aqui ó Tem gente que pega aqui as cartinhas e vende Vende dinheiro mesmo Vende as coins Aqui não Aqui é tudo gratuito Tudo gratuito Bom Vamos lá E vamos ficando aí pessoal Do Xbox também Vai continuando aí Que eu vou pegar o nome de um aqui E vou tentar dar aqui ó Uns 50 mil coins Hein Será que eu faço isso ou não Depende dos likes Quantos likes nós já temos Deixa eu dar uma olhada aqui Quantos likes nós já temos Hein Temos aí quase 100 assistindo É legal pra caramba Vamos ver aqui quantos likes nós temos Deixa eu dar uma zoiada aqui rapidinho Vamos lá Olha lá Olha só Show de bola hein Olha 71 likes Vamos subir isso aí ó Tem 100 assistindo Vamos subir esses likes aí Isso Tá subindo ó Mais um pouquinho Vamos lá Aí sim Beleza Vamos subir mais um pouquinho Danilo Show de bola Olha aí 86 legal Vamos subindo Vamos subindo Quando bater 100 likes eu lanço ó 91 Vamos lá Tá subindo Vamos lá que eu já Já vou lançar ó 93 Bora Bora Leo Vamos lá que eu já vou lançar hein Vou lançar esse hazard agora hein Vamos lá 93 Vamos lá Vamos bater Opa 96 Quase 100 likes Batendo 100 eu já lanço esse aqui ó Vamos lá Vamos lá E 150 eu lanço o Messi hein Só chegando Vamos lá Vamos lá 97 pra mim aqui Boa 99 Falta um Falta um Falta um 100 Pronto Vou cumprir o que eu falei Beleza Então ó Vou lançar agora Vou lançar agora mesmo Tá O hazard Pra começar Tá Daqui a pouco a gente lança aí O Messi Quando a gente bater lá 150 likes A gente lança o Messi Legal Aí eu vou passando algumas dicas de trade também Porque não é só É Lançar cartinha Vamos passar algumas dicas também Legal Então ó No 3 Tá No 3 Uma hora Hazard valendo aí Acho que 73 mil coins a 80 Tá Vou lançar agora O noob tá pedindo um minuto E aí Eu dou um minuto pra ele ou não Dou ou não Um minuto Elza Frozen Calma Tá pedindo calma O Pedrinho também Tá pedindo calma Olha só O pessoal tá chegando aí Beleza Vou esperar Ó TH falou que não Leonardo Falou que não Ó Então o pessoal O pessoal já tava aqui Há um bom tempo Já tenho que lançar Aí vocês vão ter que ficar pro próximo Pera aí seu lindo Ó O noob tá pedindo até com carinhosamente Vou ter que esperar Vini RJDZ Não espera Lu Sua live Abre Não é nem pra começar a partida Como que é? Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi João Pedro da Costa Na moral Felipe Ó o Felipão aí Ó Vamos Sempre vai ter um atrasado Mano Minha bateria Ih Vou ter que lançar Vou ter que lançar Senão o cara vai perder a bateria Ali ó E ele vai ficar de fora Ali do Messi Sua live começa Nem puxa partida Porque eu sei que É hora de lucrar Aí sim Aí sim TH Show de bola Meu aplicativo bugou O Alisson tá falando Ó Vamos lá então Vou lançar O pessoal já Deu vários likes aqui Ó lá Tá subindo Like subindo Você que ainda não deu Olha lá Johnny não deu like ainda Chega o Hector também É agora Menos de um minuto Vamos tirar a música então Pra ter maior concentração Pronto Esse a gente já vai lançar agora Tá No 3 No 3 Fantástico Leonardo No 3 No 3 Olha lá O João Marcos tomou ban Mas eu não vou poder esperar nesse Vamos esperar no próximo Aqui que a gente já Já lança aqui Fica aí Fica aí que vai ter mais jogador Fica aí que a gente vai ter mais jogador Vai abrindo com calma No 3 Vai ser assim Essa cadência 1 2 3 Beleza Aí eu já lanço O Bernardo tá pedindo Espera Vai ficar pro próximo Que eu vou ter que lançar agora Tranquilos Vou ter que lançar agora Daqui a pouco eu lanço Mais um outro jogador Que você vai gostar Bom No 3 1 2 3 Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou aí Eu não sei se vocês perceberam Mas escorregou o dedo aqui No 2 3 Aí eu fiz um 2 3 Se alguém pegou Boa sorte Se não pegou Não tem importância Que eu vou fazer de novo Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Agora valendo mesmo Foi no 2 Aquele foi no 2 1 2 3 Vamos lá Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só pra vocês Só pra vocês Só porque o erro Foi meu Mas vou lançar novamente Quem pegou Pegou Boa sorte Quem não pegou Vou lançar agora Novamente Agora o dedo Não escorrega Vai no 3 No 3 mesmo Essa foi boa No 3 Vai ser assim 1 2 3 Beleza Então vamos lá 1 2 3 Agora foi no 3 Agora foi no 3 Mesmo Bom Show de bola Show de bola Já vendeu Vamos dar uma olhada aqui Não Já vendeu os 2 Aqui Belezinha O Neymar Já tinha cedo Mais cedo E daqui a pouco Vai mais um jogador Aí Beleza Daqui a pouco Vai mais um jogador Aí Vitor Alto Bayer Não estou entendendo O que o doido Está falando ali Só apareceu Ah só apareceu E foi O Hector viu O Hector viu Ai ai Apareceu pra mim Não Muito rápido Quem viu Quem viu pelo menos Quem viu Vamos lá Vamos passar algumas dicas Aqui então O que está pegando O que não está pegando Vamos lá Vamos passar algumas dicas Agora Este é o canal FIFA Trade Channel Este é o canal FIFA Trade Channel Fique ligado Que agora vem Uma dica Fantástica De trade Opa Voltamos aqui Voltamos normal Voltamos Deu Você viu Só foi colocar Uma musiquinha Mais ali Deu Direitos autorais Nessa Utoba Aqui E Música 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 Tchau, tchau Show de bola, show de bola Vamos lá então, vamos seguindo aqui Vamos seguindo Vamos dar um olhar nesse jogador aqui Que ele tava muito bom aqui, muito bom Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá agora Nesse momento, hein Deixa eu dar uma olhada, ele tava aqui mais ou menos Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, três e pouquinho, vamos ver se ele já Não tem, olha só Olha só, hein Olha, já não tem, hein Ó Quatro, ó, ele tá Quatro e setecentos jogador aqui, hein É um sete, é um sete e meia, hein Quatro e setecentos o mais barato Lança, olha esse lance aqui, ó Olha esse lance, hein Olha esse lance, deixa eu ver aqui esses caras tão em cima Então, deixa eu ver por quanto Ó, um só, hein, um só Só brigar, hein Quatro mil, hein Deixa eu ver aqui esse aqui O cara deu um só também, olha lá, ó Tá vendo, ó Só tô dando pra ilustrar pra vocês, tá Só pra ilustrar, porque, ó Ó, vários lances, hein, ó Dois Ele tá quatro e pouco aqui, ó Saiu, ó, três e seiscentos Saiu agora um Três e seiscentos Saiu agora, ó Tá Vamos ver se ele mantém aí Três e seiscentos Deixa eu dar uma olhada aqui Vou colocar quatro quinhentos aqui Ó, já não tem, tá vendo, ó Já saiu Três e seiscentos já saiu Então isso daqui, ó E tá saindo muito aqui no mercado Lance, ó Lógico, os caras tão tirando Lógico, tô em live, né Então tranquilo Mas se eu não tivesse aqui Ou um pouquinho mais tarde aí, ó Daria pra ver Olha quanto lance tem Tá, bem barato Ou o cara pode ficar aqui na pesquisa, né Ó, saiu mais um Três e quatrocentos Peguei? Ó, já não peguei Então, só aí vocês já viram Que ele tá muito bom Muito bom pra trade, tá Vale muito a pena, hein Vale muito a pena Bom, vamos passar pro próximo aqui Pra gente não estender tanto, né O Rabiot O Rabiot Ai meu Deus O Rabiot continua muito bom Pra trade, tá Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Dois e novecentos ele tava Eu coloquei Meu Deus Ai, quase Quase Ai meu Deus Olha só, hein Tava Você viu aquele que saiu, hein Dois e pouquinho, ó Já aumentou, hein Ó, quatro e quinhentos Pra você ter uma ideia Ele tava dois e setecentos logo mais Deixa eu dar aqui, ó Cinco já não tem Beleza Ele aumentou um pouquinho aqui, ó Quatro e seiscentos É, quatro e seiscentos vende ao mais Tá saindo agora, hein Tá saindo agora Ó Meu Deus Ai, caramba, mano É um jogador que tá saindo muito, hein Ó quem tá na área, ó PL Games Meu amigo Quanto tempo PL Games na área Que lustre, hein Lustre Já veio o Rios Gamer Agora o PL Games Show de bola, hein Valeu pela presença, meu amigo Gosto muito de você Você é um cara muito humilde lá No seu canal Gosto muito mesmo Ó Eita, danada Pega ou não Ah, caramba Olha quanto saiu, hein Quanto sa... Uh Esse aqui tá saindo muito, hein Ó Uh, danada Ah, os caras tão lançando... Já deu pra ante... Ah, é o YouTube dando... Dando... Me travando aqui Duas vezes já É... É... O FIFA me travando aqui Pô, não era pra acontecer essa live Meu Deus Ai, ai, eu sinto... Ai, meu Deus Vamos lá, pessoal É o tempinho que vocês têm pra dar like, hein Quem chegou agora PL Games chegou agora na área O Lewis Island Já chega no like aí Vamos estourar esse like aí Beleza? Vamos lá Eu tô só no segundo item Tô só no segundo item E eu ainda vou lançar o Messi Ninja Dark Vou lançar o Messi Sim Lógico que sim Vamos voltar no Rabio Só pra gente dar uma olhada Pra gente não perder aqui Tá 4,500, né Vamos ver aqui quanto tá o... 4,500 Uh, 4,500, hein Vamos dar uma olhada aqui Quantos que vão sair aqui Saindo tá, hein Saindo tá bastante, hein Vamos lá aqui Os servidores estão ruim demais Pois é, mano Ó Ah, onde eu fui? Mas também já não dava tempo, hein Deixa aqui no coisa Já não dava tempo, hein Ali tem que ser o... Ó Ó Agora peguei Ah, não acredito, mano Não acredito Bom, se os caras... Se os caras for mais rápido aí Ó Uh Esse eu pegaria, hein Ó Olha só, hein Meu Deus Meu Deus Agora Ó Ah, tá vendo? Aí peguei Aí peguei 2,900, 4,500 Bom O cara que tem paciência aí E agilizar Oh, quase, hein Não, esse não Esse não E agilidade aí consegue, hein O cara consegue pegar mais alguns aí Ó Uh Bom Só ficar nesse item aqui Beleza, pessoal? Já ia aparecer mais um ali Tranquilo Sem problemas Eu vou lançar esse aqui 4 e 400, né Vamos lançar 4 e 400 aqui Só pra vender logo, tá? Deixo de uma hora Legal Foi Show de bola, hein Show de bola Ó Aqui, pessoal Nós já vendemos, tá? Bom Deixa eu atualizar aqui Vamos tirar esse masquerano daqui Legal Aqui Live de manhã 19 mil coisas O Neymar já foi Aqui Live agora, tá? Já lançamos Aí Dica anterior Começamos com o Ederson Já fomos aí Vendendo, né? 16, 16, 500 Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês no começo lá, ó Olha só Ó 17, 500 Aí veio um de 15 e pouco Tudo comprado 8, 8, 900 Tá? Aqui, ó Ibra Também Tá na nossa lista aqui Mas eu passei essa dica já 9 mil Hoje já tá 10, tá? 8, 600 Ó, Jonas também Esse Visca também tá na nossa lista Olha esse aqui, ó Vendemos por 7 mil, ó 7 mil, hein? Show de bola, hein? Show de bola Bom, olha aqui, ó Lembra que nós pegamos baratinho? Já vendemos O Dias também já vendemos O outro, né? Aqui, ó Lembra que eu falei que Dava pra vender isso daqui? Barato também, ó Compramos barato E já vendemos Ele agora deu uma caída, lógico Mas pegando 3 e 500 É... Você consegue É... Vender aí por 100, 900 Até uns mil aí Consegue, beleza? Lógico Você vai fazer uma triagem No... No... No seu... No seu... No seu mercado, né? Independente da... Da plataforma aí Qual é aquele nigeriano? Já... Já mostro pra você Já mostro pra você Ó Nildo Petrolina 11 mil Pegamos barato também Ó Show de bola Esse Kiko Olivas E todos Do Real Veladolite Da... Veladolite Dá pra vocês Fazerem trade, tá? Então vale a pena Pratas, tá? Vale a pena acompanhar lá Esse tá vendendo bem Bennett também Todos Prata do Cardiff City Tem um filtro Bom pra fazer aí, ó Já vendemos aqui 2 Aqui outro, tá? 2.500 Lógico Os preços se alteram Entre jogador pra jogador Ok? 350 Pegamos E esse daqui Já pegamos aqui 5 Por ali 4 Dá pra pegar Legal? Olha lá O Nd Vou dar uma olhada Naquele que ele tá falando Ó Dá uma olhada nesse aqui, ó Show de bola também, tá? Real Madrid Valverde Tem poucos no mercado E é esse preço Mais ou menos aí Legal? Que tal lançar um Suárez Quando tiver 135 likes Quando tivermos 150 likes Vocês me avisam Que eu vou lançar um Messi, tá? 150 likes Beleza? Vou lançar um Messi aí Talvez eu lance o Suárez também Fica aí Mas quando a gente atingir 150 likes Eu já lanço o Messi Já me avisa, tá? Compartilha lá com o pessoal Porque o pessoal só vira aqui Dá like, tá? Que aí a gente já Já lança pra vocês aí Beleza? Bom Tem esse jogador aqui também Podem ver o preço Show de bola Né? Aí tem esses Olha só Olha só Olha esses jogadores Quiserem anotar É muito bom, viu? Muito bom mesmo, ó Legal? Esse daqui, ó Henri Oniekuru Henri Oniekuru Oniekuru Legal? Show de bola, hein? Esse jogador aqui, ó Ok? Vocês perguntaram aí Não, mas eu acho que nem é a música Viu, cara? Acho que nem é Nem acho que nem é Um aqui, ó Um nesse aqui, ó Não, mas eu acho que nem é Um aqui, ó Maria A Não, mas eu acho que nem é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, hein? Vamos lá 150 a gente lança Então esse daqui, viu? É o jogador lá Que o pessoal pediu lá pra eu mostrar novamente Esse daqui, ó Olha aí só Tá ali por volta de 4 mil coins Ali, viu? 4 mil por ali Legal? Tem vários lances ali Vários lances, né? Qual que é o outro? É aqui o Miller O Miller era outro que tava saindo muito, hein? Miller é um que tava saindo muito Quanto ele tava aqui, ó? Mais ou menos uns 15 mil, hein? Mais ou menos uns... Deixa eu ver Aqui, ó, já aumentou, já aumentou um pouquinho, ó 16, é 15 mil, 15,500 ali Legal? Tava saindo muito esse daqui, ó Muito mesmo, viu? Bom, outro que vale a pena aqui é o Robertson Tava bom, hein? Tava bom o Robertson Aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui O Robertson, nananana, aqui, ó Robertson, isso Olha só, vamos ver quando ele tava aqui Mais ou menos, mais ou menos Vamos ver aqui uns 5,500 Vamos ver aqui quanto tem, ó, tem uns 5,500 em cima, hein? Ele tava, ele tava aqui mais ou menos 6,000 Vamos ver aqui, 6,000, vai 6,000 Olha lá, 6, ó Olha lá, ó Aí, ó, tá vendo, ó? Show de bola, hein? Vende aqui, ó Vamos vender aqui por 5,800 5, ó, vamos vender por 5,700 Esse daqui, ó 5,700 Legal? 5,700 ali Opa, já vim Aqui, ó Isso, pronto 5,700 Colocar 12 horas mesmo Saindo bem, tá? Ah, overall Não importa, tá? Tanto o 8,1 Tanto o outro lá 8,3, tá? Saindo muito, beleza? Não se preocupem quanto a isso daí Ele tá saindo muito mesmo Olha lá, tá? Tem lances aqui, ó Tá, um pouquinho mais difícil vencer Porém, mais a noite aí É mais fácil vencer Aqui é no compre já Comprou, vendeu Legal? Vamos pro próximo aqui Antes que caia novamente, né? Ó, Falcão Falcão é um que tá saindo bem também, hein? Falcão tá saindo muito, hein? Falcão tava uns 10,000 Vamos ver aqui se ainda tá 10,000 aumentou, né? Aumentou um pouquinho 11,000 11,000 tem, ó Olha lá 10,750 Acho que tem uma ali 10,750 Deixa eu ver aqui É isso mesmo Deve ter uma ali 10,750 Legal Aqui, ó Olha esse lance aqui, ó Não vou conseguir, hein? Não vou conseguir, mas, ó Olha que lance, hein? Lance legal Já vendemos alguma coisa Temos lances aqui, ó Ó, olha só Nos segundos, hein? Nos segundos Segundos Vê como tá saindo, hein? 10,000 sai 7 consegue comprar 7, 6 Geralmente sai aqui, ó Tá? Geralmente 9, olha 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 Olha, 9,000 Não vou pegar, não Não vou pegar, não É que nem, hein? Tá saindo bem ali, ó Sai um de 7 aqui Eu pego, hein? 7, 7,500 Peguei vários ali É um que tá saindo bem também Vale a pena acompanhar aí Tá? Todos que eu tô mostrando aqui Vale a pena acompanhar Legal? Oh! Uh! 10 Não vou pegar, não 10 é o preço de venda ali 10 10,750 é o preço de venda 10,000 vende facinho Em 20 minutos no máximo Consegue vender Coloca uma hora, né? Olha Tem 7 aí no lance, hein? 7 Ó, 6 Lance tem bastante ali Dá pra lucrar bem aqui Ó lá Uh! Tá o de 9 ali ainda Já não tá mais, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Só atualizando ali Vamos ver se o de 9 saiu Saiu Só tem um agora, tá? 10,750 é o mais barato ali Logicamente Vocês vão ficar aqui no X e B X e B Beleza? Saiu O por 7 Aquele falcão Por 7 Eu compraria, hein? Por 7 Eu compraria Legal? Bom Vamos passar O próximo aqui, ó Ó o outro aqui, ó Uh! Will Opa Will Esse daqui É Vamos no Vamos aqui mesmo, vai Will Ó, esse aqui, ó Esse aqui Vamos ver se ele ainda tá Um preço Um preço legal Olha, mano Será que eu pego, mano? 5,300 6,000 Peguei, hein? Caracoliz, mano Peguei, hein, mano Peguei Deixa eu dar uma olhada Por quanto que ele tá ali Mais ou menos 6,300 Legal 6,500 Vamos ver quanto tem 6,500 Ó, 6,500 Sai agora, legal Vamos dar uma olhada aqui no 6,750 Chegamos ali no Chegamos no 150 Ó, olha 7,000, hein Tem só Ó, tem só 2, 6,500 Ali, hein Ó Só 2 O 7 saiu agora, hein 6,500 Saiu o outro De 6,500 Ah, vou lançar 6,900 Que eu comprei, hein, mano 6,900 E já vou lançar o Messi Porque eu acho que bateu lá Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Bateu não Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos entrar lá Pra ver Opa Olha lá, olha lá, olha lá Vai entrar aqui Tomara que não caia agora, né Tomara que não caia mais, hein Não pode cair, ó Opa, aí, ó Vamos lá, ó Dá pra subir mais esse like, hein 151 Tem um dislike É nem um corno Abençoe a todos Deus abençoe a todos Que dê o like, tá Like, like, like Vamos lá, hein O canal é só pra ajudar O cara vem dar dislike Ah, eu falei que é corno E o outro foi Dê o dislike também É outro corno Ai, meu Deus Opa, eu também sou Vamos lá Vou lançar isso daqui Já vou lançar o Messi Pra vocês aí, viu, pessoal Ai, meu Deus Olha lá, os caras Os caras estão dando dislike agora Já não vou lançar o Messi, hein Já não vou lançar mais, hein Vamos lançar isso aqui, ó Só pra gente sair dele aqui Seis e novecentos Eu vou lançar, hein Seis e novecentos Ó, vamos ver se vende, né Seis e novecentos É isso mesmo Deixa eu ver se tem vários Olha só, hein Olha só esses lances aqui, hein Olha quantos lances tem, hein Meu Deus É quase um segredo revelado, né É quase um segredo revelado Show de bola Vou lançar isso daqui, ó Só que eu vou lançar seis horas Seis horas Vamos lá Vou lançar seis horas Legal Show de bola, hein Preparados, pessoal Preparados, pessoal Vamos ver o que a gente já vendeu Vendeu muita coisa aqui, hein Vendeu muita coisa aqui Olha só Atualizando Vamos ver aqui Olha só, olha só, hein O que mais nós temos aqui O Ibra Ainda não Ó, o Rabiô já foi, hein Rabiô Que nós compramos aqui, ó O Robertson também Olha o outro aqui, ó Deixa eu ver, ó Olha só, hein Eita, danada Olha quantos a gente já vendeu, hein Olha esse jogador aqui, mano Muito bom, hein Muito bom mesmo, hein Lança mais um razão Acabei de lançar dois Lancei dois Vamos zerar essa lista aqui Vou zerar, hein, pessoal Vou zerar aqui, ó Vamos zerar, vamos zerar isso aqui Senão não comporta mais, né Beleza, o Messi tá aqui, ó O Messi tá ali Só na spray Então vamos ver se eu lanço esse aqui Vou lançar esse aqui, vai Não, vou lançar esse aqui, ó Vou lançar esse aqui, ó Pra detonar minha lista de Meus lucros de transferências, tá Comprei por 373 Vou vender pro 31 Uau Vamos ver quantos que estão Opa, valeu pelos likes aí Então vamos lançar agora, tá, pessoal Vou lançar agora Show de bola É... Vamos lá, hein No 3 No 3, hein No 3, hein No 3 eu vendo No 3 No 3 eu vendo Vamos lá Vai ser assim, ó 1 2 3 Beleza Vai ser assim Tranquilo? Então vamos lá No 3 mesmo Eu lanço conforme nós Não, não caiu não, Leonardo Não caiu não Tá ao vivo Tá ao vivo ali Não me assusta Não me assusta Vamos lá Então vou lançar, hein Vou lançar agora Nesse exato momento Ai meu Deus Eu não tenho 31 mil Pô, Murilo Olha, quase encostei aqui Quase foi, hein Puta, quase foi, hein Filho do Adenor Mil grau Compra meu Fabinho Preço inicial 18,500 Compra já 20 Quanto tempo ele tá, hein Xbox? Xbox ou não? Enquanto o Hector pediu calma Eu compro o seu, hein Fala pra mim Xbox ou não, hein Fabinho Já vendeu alguma coisa Será que vendeu, hein? Tem um vendido lá Vou, vou Vou dar uma olhada aqui Não, caiu não, mano Tá funcionando Tá todo vapor aqui Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver aqui Fabinho Vamos ver aqui Fabinho Opa Fabinho Pronto Vamos dar uma olhada aqui No Fabinho Cadê, cadê, cadê Caiu não O cara tá zoando O cara tá zoando Dei pause, hein Ai, ai Não lança o Messi Eu tenho que lançar o Messi Tenho que lançar o Messi Vou lançar o Messi já Preço inicial 18 Fala pra mim Filho do Adenor Fala pra mim O tempo que ele tá Fala pra mim Tem um minuto, hein Um minuto Olha lá Opa Preço inicial 18 E 500 Tá Vamos colocar aqui 18 E Comprei já 20 Beleza Vamos colocar aqui 20 Me adicionou ali Legal Show de bola Vamos ver se a gente acha Tem vários aqui Ele falou 18 18 E 18 500 Tá E agora Pra saber qual que é 18 500 Deve ser Isso aqui Não 18 500 18 500 Opa Não Ah, deve ser esse aqui Deixa eu ver aqui É esse meu amigo 2 dias e 8 horas Pronto Comprado Comprei Comprei Bom Vou lançar isso aqui Então, né Não vou ficar com esse Fabinho Vou ficar com ele aqui Não, né Vamos lançar aí 1.600 Vale quanto? Vale Deixa eu ver aqui Olha lá Vale um preço Generoso ali Mais que 15 Vale Tem lanço de 15 Uns 20 mil ali Bom Vamos lançar isso aqui Pra gente poder lançar o Messi Beleza? Vamos lá No 3 Pode ser ou não? Se vocês fizeram esse filtro aqui Façam esse filtro aqui Que eu já vou lançar Aí eu dou um tempinho Pro mestre lá também Vou lançar esse aqui Valeu filho do Adenor Mil graus Show de bola Ah, pessoal Deixa eu mandar um abraço Um abraço Pro nosso amigo Gabriel Nosso amigo Gabriel Que tá passando Por uma dificuldade Tá internado Um abraço Falei pra ele Que eu ia mandar um abraço Um abraço especial Gabriel Valeu Coi Games Me passou o contato dele Garoto Show de bola Show de bola mesmo Deus abençoe Vamos lá Então Vou lançar aqui Já Vamos lançar no 3 Esse aqui No 3 1 2 3 Foi Beleza? 1.600 Agora vai o Messi Vamos lançar esse Messi aqui Ó, já vendemos ele Tá? E já vendi o... Ah, olha só, hein? Já vendeu aquele lá, hein? Legal, hein? Bom Vamos lançar esse Messi aqui Vamos lançar esse Messi aqui 31 é agora É no 3, hein? Sem muita demora Sem muita demora No 3 1 2 Demorei, né? Demorei e tem que parar Deixa eu ver aqui Quanto que tá Quanto vocês vão faturar Nessa aqui, ó? Olha só, hein? Olha só Olha só Olha esse Messi, hein? 265 Por ali, né? Por ali 260 e alguma coisa 260 Olha 265, hein? No mínimo 265 Vamos lá Vamos lá No 3 1 2 3 Foi Show de bola Esse foi rápido, hein? Esse foi rapidinho Ó, já vendeu Não deu nem um segundo, hein? Olha lá Já apareceu aqui, ó Olha lá Já vendeu Vendeu Ainda demorou um pouquinho, hein? Quem comprou? Quem comprou? Me avisa aí Quem comprou? Quem comprou? Tá na live, hein? Alguém aqui? Ah, quase O cara viu O Matheus viu E aí, Leonardo Comprou ou não? Desisto Aff, doido Ninguém comprou? Ninguém comprou? Germano Camulesi Falou que a Alto Bayer Comprou aí, ó Ó, o Gustavo Falou que pegou, hein? Aqui não apareceu Mano, você é louco Nem apareceu Quase, ó O Davi viu, ó Eu vi Olha lá Eu também vi, ó Achei que ia dar Quase, hein? Olha só Olha só Olha lá Eu vi, ó 59 Não deu Meu Deus Ninguém daqui Comprou Não é possível, mano Não é possível Alguém comprou Alguém comprou Lança outro Quem sabe Quem sabe Os caras parecem Olha lá Show de bola, hein? Vamos seguindo aqui, ó Vamos seguindo Tem mais jogadores interessantes Aqui pra gente passar, viu? Mais jogadores legais Aqui pra gente passar Ó Tem o O Kepa Tava muito bom Pra lucrar também, viu? Kepa Olha só Kepa Vamos dar uma olhada No Kepa aqui Dá pra fazer umas coisas legais Com Kepa Fala em autobuyer, né? Quem tem, ó Dá pra pegar aqui, ó Ele aumentou, ó Pra você ter uma ideia, ó Tava 4,500, ó Olha só 5,200 Eu lancei ali, ó 6,100 Ó, vamos pegar Ah, já não deu, ó Olha só como tá bom Esse aqui, hein? 6,500 Tem? Ó, 6,500 Já tem um pouquinho, ó Mas dá pra pegar mais barato Isso aqui, ó Dá uns 2.000 Dá pra pegar 6,200 Vamos ver aqui Aí, ó Ah, não Olha, eu dei lance, mano Eu dei lance O que que eu falei? Os itens que eu passo aqui É os que estão mais saindo Olha só 2.000 vale 6.000 6.000 Beleza? Nem vou ficar mais nele Vale 6.000 Legal? Vale a pena pegar isso aqui, ó Bom, vou parar a dica por aqui Vamos ver como é que tá o... Como é que estamos os consumíveis aqui? Como é que tá o... Como é que tá essa questão aqui do... 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 Do sombra, hein? Como é que estão sombras aqui? Ah, nem tem? Beleza Vou provar pra vocês Que é possível fazer algumas coisas com consumíveis também, tá? Vou zerar aqui, ó O mestre Ô, mestre Já foi, hein? Ó, vou provar aqui, ó Vamos ver se eu tenho alguns aqui, né? Vamos ver se eu tenho alguns Aqui, ó Sombra não tem lá, certo? Lembra que eu falei, ó Sombra, caçador, tá saindo Então, ó Olha se Caçador eu tenho 40, tá? E sombra ainda tem 38 Vou vender todos agora Todos agora Comprado até 3.000, tá? Até 3.000 Vamos lançar todos aqui, ó Opa Por 5.000 coins 5.000 coins Legal? Olha lá Tá até travando ali, ó Vamos Isso Vamos lançar aqui já Vamos lançar todos, tá? Vamos já lançar Enquanto eu lanço aqui Sou de Portugal Olha lá Eu tomo as ruas Choro e bola, mano Choro e bola, hein? Vou lançar aqui, ó Enquanto eu lanço A gente põe uma musiquinha Pra dar direitos autorais aí, ó When there's no hope hiding No chance concealing What deep down I felt for you Oh, I regret for losing The one who loved me For who I can go back to Walking through all the dust Emory is afraid A past we simply left me Oh, but I don't close the door Waiting a chance For when we'll be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know I don't feel in love with you You make me feel so crazy 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 When there's no hope loving for you who saw me Before I knew who I'd be What I have around me means nothing to me If I can't share it with you Walking through all the dust and reason frame A past we simply left, babe But I don't close the door Waiting a chance We'll never be back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but know another Still in love with you I'm still in love with you You make me feel so crazy I'm still in love with you You make me feel so crazy You make me feel so crazy aí galerinha já tá vendendo tá já tá vendendo ok e vem de tudo daqui a pouco vai subir mais coisa ali vem de tudo tá ele está escasso então geralmente ele vende tudo aqui deixa eu dar uma olhada no primeiro a deixa eu dar uma olhada aqui olha quantos tem o ao show aqui logo já saiu que zoom em já vendeu uma melhor qual foi uma dela já ficou já ficou ver outra também ó tá vendendo é tudo em olha só em tá vendendo é tudo deixa eu ver aqui ó ele deve ser pra cá deve ser pra cá vamos ver aqui as coisas não fazem subir ó as coisas não fazem ó já vendeu essa aqui legal ó tá vendo ó na sequência ali ó as coisas e sobe e sobe e sobe muito porque eu peguei a maioria eu peguei no até uns 3.000 é 2.500 por ali então sobe bastante que é lucro né desconsiderando 5% e ele tal vamos ver aqui aqui na china está mostrando que estou mudando de tela mas ó vamos sair aqui entrar já vendeu 17 já vendeu 17 ó meu deus aí ó é bonita em logo sai isso daqui ó logo sai logo sai logo sai logo sai os cara com os cara com ó já vendeu mais uma os cara com os cara compra tudo beleza pessoal então consumível dá um resultado tremendo em não tem resultado tremendo ali ó sempre vendendo bem aqui já vendeu uma mais de 17 ali já em legal o nosso amigo aqui tá mandando mensagem chove aqui que ele quer um ver please deus mensagens pra cima aí compra meu ampadu tô com seis mil responde men por favor vinte e sete caindo compra mil a peguei vai vender algum jogador tá eu acho que esse daqui né opa cadê vinte e sete ca dois dias vinte e três horas tem que passar mais detalhes em mano olha vendeu 20 ali em já vendeu 20 as coisas só subir em deixa eu ver aqui ah então fica de olho naquilo que eu falei naquela aquela eu acho que vão fazer algum dm e usando essas essas e o que mais cunha em eu acho eu acho eu acho eu acho ok o que eu ver o tempo dele aqui e não dá uma olhada aqui está aí mano manda mensagem aqui pra mim se tiver aí vinte e sete ca dois dias e 23 horas vinte e sete vinte e sete vamo ver aqui vamo ver se acha né vamo ver se acha assim aqui ó acho que esse aqui né é esse aqui mesmo vamo ver aqui vinte e sete ca deu poucos detalhes deu poucos detalhes tá online não já saiu ó vou dar uma chance pra ele responder pra mim aqui ah ele respondeu tá ali então é esse daqui mesmo já achei já achei já achei já achei legal hein legal show de bola é tem mais uma lixinha pra passar aqui tem mais uns filtros mas eu já estendi muito essa live aqui é vai sortear mais ninguém não é acabei de comprar um jogador aqui qual o melhor dia pra comprar entrosamento não tem um dia certo tá tem que acompanhar sempre aviso ou aqui ou no twitter tá sempre aviso é igual o outro que tá bom aqui ó valeu mano tamo junto o outro que tá bom é esse daqui ó pra vender tá modificador de posições ó sa pra me ó cinco mil coins não tem mais ó então quem comprou aí twitter matheus rossi legal é isso daí pessoal show de bola acho que nós temos ali ou em já vendemos a maioria aqui hein olha só cinco mil hein bonito 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 ainda temos um pra vender alguns pra vender ó já vendeu mais ali ó ai ó só chegar aqui e vende hein só chegar aqui e vende ó quando vai vender o cr7 o cristiano ronaldo aqui ó vou vender ó por noventa e oito mil coins tá mas quando a gente bater aqui ó quarenta mil inscritos tá quarenta mil inscritos o mestre já vendi temos mais um aqui acabou de sair o mestre tá quem acompanhou aí viu é Neymar também temos um aqui o Sancho temos tem mais um aqui ó lá tem um sombra aqui legal vamos vender aqui mais um sombra que tá se escondendo aqui né olha só que é sombra bom já foi legal hein pessoal legal é já tem vinte e quatro sombras vendido ali vinte e vinte e três né vinte e três acho que vinte e três aqui ó deixa eu ver aqui opa entrei aonde meu amigo aqui ó vinte e três isso vinte e quatro sombra achei que o mestre tava ali ainda mas não tá não legal bom pessoal é eu acho que é isso daí é quem gostou quem gostou deu like né quem gostou deu like que vamos fortalecer quem ficou até aqui quem ficou até aqui vamos dar aquele likezão lá só pra finalizar vamos estourar esse like aí quem não quem não deu like ainda quem gostou do like vamos fortalecer quem ficou até aqui olha aí olha aí olha aí olha o retorno olha o retorno vamos bater vamos bater aí ó acho que vai chegar uns duzentos likes aqui ó legal então show de bola pessoal tamo junto Deus abençoe fiquem ligados que logo mais olha o Thomas tá falando aqui ó compra meu Mertens por favor cinquenta e cinco meu amigo vou comprar o último que eu vou comprar hein hehehe vou comprar aqui ó depois não me mandem mensagem pra eu comprar só nas lives que eu compro hein só nas lives deixa eu ver aqui ó compra meu Mertens então um nele aqui ó Mertens pronto ele colocou aqui cinquenta e cinco é comprar já e cinquenta e quatro o que que ele colocou ali mano cinquenta e cinco no compra já isso vamos ver aqui vamos ver aqui se eu consigo achar aqui oh oh vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui eu vou vender o Mertens a preço mínimo sim ahm compra meu Mertens cinquenta e cinco cinquenta e quatro vamos ver se eu acho hein se eu não achar sem chance em cinquenta e treino é isso aqui ó cinquenta e quatro quinhentos não é nenhum desses aqui e aí meu amigo não deu certo hein você falou aí o filtro aí tá errado hein cinquenta e quatro vou colocar exatamente o que que eu vou colocar cinquenta e quatro quinhentos Cinquenta e cinco Ah, nem tem Cinquenta e três e quinhentos Não tem Bom, vamos ver o outro aqui Vamos escolher o outro, vamos escolher o outro Vamos escolher o outro Ele já colocou Coisa errada ali Preço máximo Eu fui nos quinta e cinco Qual que é o preço mínimo Você colocou aqui Colocou o preço mínimo aqui Cinquenta e quatro e quinhentos Quenta e nove minutos, cadê? Ah, eu vou colocar aqui Olha lá, não tem Não tem Bom, outro Vamos escolher o outro aqui Vamos ver quem é do Xbox Quem que é? Meu, talvez preço máximo, nove mil Coloca o preço e o tempo que ele está Primeiro que colocar certinho no chat aqui Eu vou nele Não vai abusar não Vamos ver o look aqui Olha lá, compra meu Kepa por dez Um e duzentos dez Vamos ver aqui Opa Esses caras, viu? Doze horas, lance Doze horas Doze horas Vamos ver aqui se eu consigo achar aqui Doze horas Opa Pronto Pronto Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais Visca Chevec Doze horas Pronto Vamos lá. Esse naldo eu também já nem achei aqui, hein? Ó, filtro dá pra achar, mas não achei não, hein? Não, nem tem aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Leonardo, é esse daqui? Valverde? É ou não? Fala aí. Valverde, Valverde, Valverde. 8309,400. 5 horas, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se é esse aqui, né? Vou esperar uma mensagem ali. 8500, 9... Deixa eu ver aqui. 8309,400. Ó, já não é esse, né? Já não é esse. Não, não tem. O Leonardo colocou assim, ó. Cadê? 8300, 9400. 8300. Cadê 8300 aqui? 8300. Não, não tem. Não tem. Outro, outro. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Vamos ver o João aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar esse daqui, né? 50, 27, vamos ver aqui. Então, tem que estar aqui nesse meio aqui, hein? Uma hora. Uma hora? 27,50. É esse aqui, ô, João? É esse aqui? Fala pra mim. Fala pra mim, João. Tá aí, mano. É esse aqui, né? É esse. Fala sim. Vamos, vamos, vamos. Sim, beleza. Show de bola, pessoal. Vamos ver se eu lanço esse aqui. Vamos ver quanto ele tá valendo, né? Aí, ó. 10 mil, ó. Deixa eu ver quanto ele... Uns 20 mil aqui. Bom, tá no... Vocês vão estar no luxo se eu vender, hein? Vendo ou não? Vendo ou não? E esse aqui? Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é barato. Esse aqui é barato. Esse aqui é barato. Ó o que, pá. Manda dicas. Já passei as dicas aí, Riquelme. No decorrer eu passei umas dicas aí, legal? Depois você volta a livezinha aí. Dá uma olhada. Legal? Bom, pessoal. Fica pra próxima aí. Já passamos o nosso... As nossas dicas. Já passamos o nosso tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma livezinha aqui. E daqui a pouco, ou mais à noite, logicamente, né? A gente faz mais uma live. Se der, a gente compra aí mais jogadores. Lança mais algumas dicas. Vocês viram que é essa lista que eu passei, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Oniekuru, tá bom demais. Rabiot. O Marquinhos. Esqueci de passar o Marquinhos. Tava muito bom. 13 mil coins. Tava saindo bem. Robertson. Falcão. O Ndidi. Show de bola. E o Kepa. Legal, hein? Show de bola, hein? Então, tem outra lista aqui, ó. Tava saindo bem. O Rebit. Só que é o 88, né? O Danilo Pereira. Tava muito bom. O Sterling. Tava excelente. O Depoy. O Sérgio Asenjo. O Ibrahimovic. Kimpembe. O Bender. E o Ozil. O Ozil era um tá saindo muito, hein? Beleza? Não dá tempo de fazer o filtro aqui. Se vocês quiserem, dá uma zoiada aí. Beleza? E aí, vocês tentam fazer por conta e risco. Legal? Próxima live eu compro mais jogadores aí de vocês. E não se esqueçam, hein? Não se esqueçam. Compartilhem com seus amigos. Quando a gente bater ali, ó. Quarenta mil seguidores. Eu vou lançar alguns Cristiano Ronaldo. Alguns Cristiano Ronaldo. Beleza? Um é certeza. Legal? E aí, pode ser que a gente compre mais alguns e comece a lançar pra vocês. Tá bom? Abraço. Tchau. 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 Tchau.